Em toda essa história de idealização do Festival Internacional de Dança de Porto Alegre, tive uma grande inspiração, uma pessoa que me emociona até hoje, um ícone que dispensa introduções, Cintia Harris! É meu prazer estar aqui. É muito importante, eu acho, elevar os esforços da cultura e da arte em todos os lugares. E eu estou feliz de fazer minha parte. É uma honra. É como se a gente estivesse um pouco fora da realidade. Porque a Cintia é um ícone da dança no mundo. Como é que eu ia imaginar que depois dos 70, eu ia conseguir conhecer a Cintia Harris. É um sonho para todos nós, principalmente para nós que vivemos nessa época, ela como primeira bailarina. Esses jovens não têm ideia do que a gente viu, do que é essa mulher, do que são esses jurados, que já foram grandes bailarinas. Então, é fantástico. Mas eu estou muito honrada. Eu estou realmente movida e me tocada para receber uma herança tão maravilhosa. E que brilhem no palco para não só Cintia Harris, mas para esses maravilhosos jurados que vieram do mundo para todos vocês e reconhecerem o talento de todos. Eu estou feliz e sempre feliz de ser capaz de ser parte de uma organização que realmente contribui a fortalecer a educação de dança e fortalecer o sonho de qualquer dança. Música Amém.